Gente, olha que legal esse restaurante. Eles colocaram ali níveis pra pessoa passar e se ela conseguir passar, ela vai ter nos descontos dela na hora do jantarzinho dela, gente. É isso mesmo, cara. E eu com certeza não ia conseguir desconto nenhum, né? Pela gordurinha da pessoa aqui, não tem como, né? Ou seja, se a pessoa quiser um jantar de graça, a pessoa tem que fazer uma brava dieta pra poder conseguir a comida de graça, né? Vamos ver se ela vai conseguir passar. Ela entalou ali, gente, de um jeito que não sabe se vai passar ou se vai ficar ali pra sempre. O povo tá torcendo. Será que consegue? Acho que consegue, magrinha, não. Né? Vai passar, já passou um pedacinho do corpo. Passou a cabeça, pronto. Gente, passou a cabeça, minha filha, pode, gente? Conseguiu a conta completa já, de graça. Sortuda, hein? Ah, mulher, passa logo. Gente, entalou. Passou! Conseguiu!